Ok, temos mais um jogo daquele estilo Grow que eu fiz os vídeos, esse é de RPG, eu devo assumir que eu achei mais interessante do que eu devia, vamos lá, ver se eu entendi, acho que esse tem que criar um mundo para o meu guerreiro matar um monstro, árvores, pedras, eu acho que cidade é o último né, o que é isso mano, torre, ok, sei lá mano, tesouro, é, ele quebrou a torre, um rio, ok, ele fez uma gosma, dungeon, hum, eu não sei, imagino que se eu fizer a primeira cidade, ele vai quebrar a cidade primeiro, é, e sei lá, castelo por último, vamos ver, ok, ué, já perdi, vamos ver, matou, pegou dinheiro, entrou na cidade, falou com o rei, de idade, ele não vai ter dinheiro para comprar, Ups, sem arma, nossa, vai morrer logo no primeiro inimigo, cancela, vamos resetar, cara, então vamos começar com a torre aqui para, é o primeiro cara que ele vai, talvez se a gente está de nível, ele ganha dinheiro, hum, a cidade então, ok, as árvores, as pedras, ok, eu acho que vou colocar a água por último, porque quando eu coloco a água ele começa a chamar os bichos, não, isso independe, acho que, a torre vai ser o lugar de bosque que vai ter que ir né, então, vou colocar a torre por último, quer dizer, por último não, água por último, é, não, a torre ficou baixo, hum, 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 acho que ele matou o cara que é meio da quest, hein, F, ou não, o rei é forte, hum, talvez dê certo alguma coisa aqui, hein, ok, vamos ver o que vai dar, caramba, vai batendo a primeira slime, beleza, vai apanhar uma vez, acho que não tem muito o que fazer com isso, ok, o rei está machucado, então, é, espada, agora acho que ele mata, ele apanha dois, vai bater nesse, talvez ele pegue o tesouro ali na, ele tinha a chave, né, e dragão, não, morreu, hum, cara, estou em dúvida então, deixa eu ver se eu coloco a torre primeiro, vou colocar isso, eu acho que é no próximo que ele vai quebrar o chão, terceiro não, então, eu coloco a água, pra ele não poder dar mais, mais bundada, porque ele está na água, floresta, a pedra primeiro, coloco o tesouro por último, porque, na final das contas, se eu colocar o tesouro antes, cria aquele, aquela pedrona, que eu não sei se o herói consegue tirar a pedrona, ah, é, eu acho que, era isso, o rei vai brigar, e pergunto se tem como fazer o rei não, não se machucar, se bem que eu não sei, em tese isso aqui deveria ser bom, porque o dragão está machucado, hum, eu trocou um item, hum, parece bom, legal, legal, e não criou aquele monte de pedra em volta do tesouro, agora criou, é, bom, bateram palma, eu acho que eu fiz uma coisa boa, mas será que é suficiente? Ok, eu tinha dinheiro e a chave, agora ele compra a espada, ele vai bater naquele olho, ele podia entrar na torre, né, agora, aí, a torre está grandona, ele é o máximo, acho que agora, armadura, caraca, era isso, agora o dinheiro, a bola azul, que não sei para que serve, mano, usar a bola azul, não tem como usar, espero que a bola azul seja tipo um ressurrecto, não, eu não faço ideia, cara, tudo quase chegou no nível máximo, menos a cidade, talvez eu tenha que começar com a cidade, um, a torre, dois, a, o rei, três, vai dar uma bundada, agora, eu acho que agora, água, né, eu acho que agora, vamos tentar no cargo assim, por exemplo, três, se é no quarto que ele derruba essa torre, se é no quarto, ou três, então, um, calma, então, eu posso aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ok, a torre chegou no máximo, é, o dragão vai bater no rei, acho que ele derruba a esfera já, é isso, o rei está batendo nele e derrubou a esfera, a esfera, maravilha, eu não sei para que serve a esfera, seria bom se o rei me desse, em vez de guardar no buraco, né, eu não julgo o rei, também não tem como saber que eu estava indo, né, hum, será que deu certo, tá, não, tem que achar tudo no máximo para eu ganhar, agora, por que a cidade não, cara, talvez a cidade tenha que me depósito da floresta, para a cidade crescer mais, eu acho que vai acabar na mesma, vamos ver, é, vai acabar na mesma, vai descer no buraco lá, vai subir, pegar a armadura, dourada, e se pensar que ele tem que matar o dragão, e depois do dragão, só que ele vai, voltar com o demônio lá em cima, dinheiro que ele nunca vai gastar, mas o que importa é isso, eu acho que eu tenho que colocar a primeira floresta, cara, a floresta é a pedra que não param, né, e a floresta é a pedra que não param, vamos começar por elas, floresta, pedra, a cidade, agora eu coloco a água, pronto, o bicho não, vamos pro lado, hum, agora é difícil as escolhas, porque, ó, ok, parece que a cidade, a floresta e a cidade estão prosperando, quem sabe o dragão não ataca, não sei se necessariamente é bom o dragão atacar, né, vamos ver, vamos voltar, é, acho que a cidade vai, vai dar conta de chegar no máximo, e as pedras, eu não sei como que elas vão pôr no máximo, hum, não foi uma boa, é, a pedra que deve estar errado, bom, tô curioso pra ver o que que vai acontecer com o castelo, é lá que eu pego o dinheiro, né, e o que que ele caiu machucado ali, nossa, nem passou do primeiro bicho, então calma aí, aparentemente, eu não tinha visto, eu não esqueci de ver se as dadinhas foram pro máximo, aparentemente, é isso, terceiro castelo, agora a gente faz lá, ok, coloca isso, cara, eu vou tentar colocar a pedra por último, pode ser que faça sentido, né, a escada, porque a pedra de nenhum momento passa de level, né, poderia ser agora, será que a pedra atrapalhou o dragão de alguma forma, eu não sei, não sei se faz sentido, ok, vai dar certo até a parte do rei, ele vai se atrapalhar, ok, pedra, tá, nossa, esse tesouro nível 1, ia ser importante, né, mas a cidade foi nível 7, cara, agora, por que a cidade não chegou no level máximo, acho que a cidade tem que ser isso da floresta, então, é, acho que a cidade tem que ser isso da floresta, cara, é muito, é muito interessante, o quanto, o jogo é meio bobo, mas, você fica querendo ver o final dele, é, eu vou parar na parte que não tem dragão, né, que não tem dragão não, quer dizer, que eu não bato no dragão, tá, cidade, não entendi qual é da pedra ainda, castelo, água, torre, olha, uma coisa que eu pensei, a escada só faz sentido, ela passa nível quando o dragão já bateu, e se eu fizer pedra, daí depois a escada, porque, não, é o tesouro, daí o dragão eu batei, e por último a escada, que daí a escada já é colocada, e o cara já desce, com a bola, bora ver se, se não for isso, eu também desisto, não tenho mais ideias do que possa ser, acho que eu não sou tão bom nesse, nesse jogo, porque não consegui ter, não, não, ah, não, não, nem o primeiro não consegui terminar, agora, se ele não dropar a bola azul, dropou, então é isso, por último a escada, ah, ótimo, a cidade já chegou no máximo, só a pedra, que eu não sei se chegou no máximo, porque eu não sei o que faz a pedra, ah, é isso, tudo no máximo, bora ver a quest, que eu quero entender o que acontece agora, primeiro ele vai com o sábio, vai pegar a espada, porque ele não é seguro nem sozinho, é, e isso, daí eu vou apanhar menos, porque vai passar de level já, já vai estar com o dinheirinho sobrando, pega 30, aí agora ele pode comprar provavelmente o coração e a espada, não, a espada ele já tem, ah, uma viagem de barco, vai pra ilha, é uma bomba, vai pegar, ah, vai pegar o cara pelas costas, que danado, ok, armadura, backstable, tem até bicho com bunda, vai, ok, qual que vai ser a pegada do dragão, é que eu tô com sangue cheio, né, agora, agora, vamos ver, a bomba é pra estravar, eu vou pegar o baú, obrigado, rei, por ter tirado o HP desse dragão, com a furada, ah, ah, não, o rei salvou, mano, valeu, velho, ok, HP, espada dourada, agora é só matar o demônio, com o fosfite, não fez sentido nenhum isso, mas tudo bem, ok, vaforado, vaforado, as tapas, é, vai dar certinho, vai ficar com o de HP, e GG, ganhamos, um jogo finalmente que eu consegui entender o que tinha que fazer, mas isso era mais claro, né, porque as coisas, no pau, onde levam na ordem certa, né, ah, espero que vocês tenham gostado, gente, esse foi o que eu mais gostei até agora, valeu, falou,